Chegou a hora de conhecermos então a grande exposição Esplendores do Vaticano que acontece na OCA, aqui no Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Nós vamos começar aqui já com essa entrada, que é uma réplica da Basílica de São Pedro, onde nós temos aqui a porta também que nos remete à Basílica. Temos aqui a Guarda Suíça, que é o menor exército do mundo, que faz a segurança de todo o Vaticano. Inclusive a roupa criada aqui foi feita pelo pintor, poeta, arquiteto Michelangelo. Esta e outras curiosidades você conhece agora nos dois mil anos de história do cristianismo na humanidade. Esplendores do Vaticano, um projeto inovador, ousado, que teve o seu início pelos Estados Unidos com um milhão e meio de visitas e que chega na OCA, no Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo. Eu converso com a Denise Medeiros. Tudo bem, Denise? Bem, obrigado por receber a gente para contar um pouco dessa história, né? O que nós vamos encontrar na primeira galeria? Então, aqui na primeira galeria a gente encontra um tijolo, um fragmento de pedra que provavelmente pertenceu ao túmulo de Pedro, já que ele foi encontrado em um local onde existia a inscrição Petras Eni, que significa Pedro está aqui. Também temos uma câmara mortuária, onde provavelmente estavam os restos mortais de Pedro e um tijolo que pertenceu ao túmulo de São Paulo. E assim começa a sua visitação. Esplendores do Vaticano, que você acompanha junto comigo. Aleluia! 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 Que o escultor e pintor, Michelangelo. Exatamente. Aqui a gente tem a Pietá, que é uma das suas obras mais famosas. E ele a esculpe justamente para representar o sofrimento da mãe Maria quando seu filho é crucificado. Essa obra foi feita por Michelangelo quando ele tinha apenas 24 anos de idade. Era bem jovem. E na época, os artistas não costumavam assinar as esculturas. Ninguém era dono de nada lá. Nada. E como essa peça ficou bem conhecida, bem famosa, vários artistas diziam que eram autores disso. E o Michelangelo, um dia um pouco irritado com essa situação, ele decide assinar o seu nome ali naquela faixa que a gente encontra na blusa de Maria. Esta é uma réplica. É uma réplica. É uma segunda réplica que foi criada, mas ela tem as características idênticas à original. Não achem, vocês aí de casa, que a exposição não está totalmente pronta, né? Porque a impressão que dá é que é isso. Na verdade, a ideia aqui é transportar a gente à época que a Capela Sistina foi pintada. Então, a gente tem aqui uma reprodução dos andames utilizados pelo Michelangelo. Lembrando que do chão até o teto eram mais ou menos 20 metros. E eles não tinham iluminação elétrica. E todo o trabalho do Michelangelo foi feito em afresco, que é uma técnica de pintar no gesso fresco. Então, isso demandava muita atenção, mas um trabalho muito rápido. Imagina a dificuldade dele. Inclusive, dizem que ele teve que pintar deitado, é isso? Exatamente. E a própria posição dele com o pincel, muitas vezes a tinta caía sobre os olhos dele. E isso fez com que ele tivesse alguns problemas no futuro. E todo esse trabalho, quantos anos levou? Seis anos. Seis anos. E nós vamos finalizar os esplendores do Vaticano com esse projeto, essa dimensão de obra desse grande artista Michelangelo com a Capela Sistina. Exatamente, virtual, finalizada. Ou seja, aqui nós vamos ver em detalhes o que é a Capela Sistina do Vaticano. O acervo dos esplendores do Vaticano são quantas peças expostas? Aqui na exposição nós temos 200 peças total. É um número significativo. Sim, bem significativo. Inclusive, algumas peças nunca saíram do Vaticano. Então, é exclusivo aqui na nossa exposição. E aqui, para finalizar a nossa passagem pelos esplendores do Vaticano, nós estamos aqui assistindo um vídeo da Capela Sistina. Isso, é uma visita virtual à Capela Sistina, onde a gente consegue observar os detalhes da riqueza artística que o Michelangelo nos deixou. A exposição vai até? Dia 23 de dezembro. Então, você tem que aproveitar para enriquecer os seus conhecimentos, conhecendo um pouco mais da história da Era Cristã, que existe há mais de dois mil anos. Feliz Natal para você e para a sua família. Para você também. Parabéns pela exposição. Muito obrigada. E semana que vem nós voltamos com muito mais. Até lá. E semana que vem nós voltamos com muito mais. E semana que vem nós voltamos com mais. Programa em alta. Oferecimento. Dio Laser. Beleza ao seu alcance. Todeskine. Inovação. Beleza e funcionalidade nos seus ambientes. Apple Bees. O autêntico grill e bar americano. Tempermax. A marca do vidro temperado. Olha só. E aqui. Beijo.